Fala pessoal ligados no AgroNossa, hashtag terça-feira aqui na nossa roça, Alessandro ali limpando os canteiros, continuando os trabalhos de ontem, com a presença ilustre do seu Zé ali no fundo, e hoje vamos arrepiar aqui, vamos ver se consigo deixar esses alfaces aqui bem bonito para crescer firme e ter boas vendas. Vem com nós! Vem com nós! Quebrei minha enxada! O cara quando não quer trabalhar né Alessandro? Não, porque você está trabalhando demais! Está trabalhando demais? É! Aí ó, quebrou minha enxada! Bom, minha enxada quebrou, vou aproveitar e gravar um pouquinho aqui da nossa roça. Alessandro está ali limpando os canteiros, e olha como está bonito a nossa alface. Não vou tirar mais os matos dos vão, porque ele falou que esse sol seca, e não secando, esses alfaces aqui mais dez dias, não vão estar mais aqui. Então, o Alessandro me falou que não precisa limpar. Olha o seu Zé lá no fundo, jogando um calcário lá. Está dando um corretivo aí, seu Zé? Está dando um corretivo, é! Depois vai tomar um corretivo, hein? Depois vai tomar com a tobata? É, eu vou virar, depois fazer canteiro. Então, hoje tem trabalho, hein, seu Zé? Aqui está o nosso alface novo. A ideia aqui na nossa roça é isso, ó. Esse alfacinho aqui está crescendo. Aquele ali está quase pronto de colher. Terminou de colher aquele lá, mais uma semana, tira esse aqui. Depois, aqueles lá do fundo lá, ó. E assim vai, nosso trabalho aqui não para, hein? Olha o seu Zé ali. Esse é o cara do conhecimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí já rastelou tudo aqui, jogou o calcário, deu um corretivo no solo, rastelou com a tobada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu Zé, lá na tobada, olha o espaço que eu acabei de mostrar ali. Aqui já já vou começar a limpar. Seu Zé já rastelou tudo aí, tombou tudo aqui. O Alessandro está ali, terminando de limpar nossas alfaces. Eu limpando as valas dos canteiros. O trabalho aqui hoje não parou. Música Resumo do dia. A plantação de alface toda limpa. O Alessandro terminou tudo hoje. Eu terminei os vãos dos canteiros. Não vou tirar o mato porque não vai precisar. Ele vai secar assim que a gente terminar de colher nossa alface. Olha como está bonita. Olha essa crespa bonita. De qualidade. Olha o comercial, pessoal. Tudo limpinho. Daqui uns dias pronto para ser colhido. Aqui, terminei de limpar. Limpei os vãos dos canteiros também. Amanhã vou tirar tudo o mato. Porque aqui a alface está pequena ainda. Tem muito para crescer. Então, é bom tirar os matos. Esse aqui foi o trabalho do seu Zé com a tobata. O canteirador da tobata não estava muito bem. Mas ele conseguiu deixar tudo pronto aqui. Agora só dar uma nivelada aqui por cima do canteiro. E mandar as mudas de beterraba. O pessoal me ligou aqui hoje. Falando que ela chega na quinta-feira. Vamos esperar aí. E acompanhar o dia a dia do nosso trabalho aqui na Horta do Agronoss. A horta está ficando muito bonita. Parabéns para nós. Sigam nossas redes sociais, pessoal. Um abraço para todos vocês. E chegue em nós. Curte aí. Inscreva-se no nosso canal no Youtube. Segue nossa página aí no Facebook. Estamos no Instagram também. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí